Olá pessoal, aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Plantinhas da Havan. Então gente, voltei hoje para fazer uma pequena atualização para vocês, para a gente não ficar sem conteúdo no canal, né? Então, tirei meu óculos porque está dando aflição esse óculos. E esse Gugu, vem aqui, Gugu. Diz oi para o pessoal. Oi pessoal. Godinho lindo. E olha só gente, temos mais uma novidade aqui. Uma cachorra. Ontem essa bendita aí, estava ali na rua apoiando os cachorros e ela está os ossinhos e o corinho, gente. Olha ali as costelinhas aparecendo, ó. Olha os ossinhos aparecendo. Mas é muito lindinha. É o amorzinho, é o amorzinho. Aí eu botei para dentro, a gente deu um banho bem dado, tirei os carrapatos. Está com um pouquinho de pulga ainda. Botei uma colherinha. Estamos aguardando, né? Estamos aguardando, mas eu acho que ela não tem dono, gente. Um bichinho assim, com os ossinhos aparecendo assim, ó. Ó. Com os ossinhos aparecendo assim, ó. Não tem como ter dono. E se tem dono, não está cuidando bem, né? Então, a gente vai ficar com ela. Aqui tem um pedacinho faltando de olheira. Aqui. Eu estou chamando ela. Aqui está o início de sarna. Está vendo, gente? Ó. Início de sarna. Você vai ficar mais um tempinho na rua, ó. Ia ficar cheia de sarna aqui. Aqui assim também dá para ver que tem o início de sarna. Nas coxinhas. Aqui um pedacinho faltando, de certo de briga, né? Mas está aqui. Olha só, gente. O ossinho. Opa! O ossinho dela aqui aparecendo, gente, ó. Como é que alguém deixa um bichinho pequenininho desse aqui que come um pouquinho só de comida ficar assim nesse estado, né? Não entendo. Mas, enfim, está aqui comigo agora. É minha. Eu sempre quis ter uma linguicinha. Agora eu tenho uma linguicinha. É uma salsicinha. E ela está se dando bem com a gata. Então, isso é importante, né? Que as duas não brigam, não se estranham. Né, guria? Né, né? Ó. Ai, Heitor. O Heitor derrubou o vaso. Faz parte, filho. Está tudo bem. Aí, pessoal. Não sei se eu consegui comentar com vocês. É que, às vezes, eu confundo aonde que eu comento as coisas. Se é não aprendendo com a van ou se é aqui no Plantinhas da van. Mas a minha mãe foi na segunda-feira, eu acho. Acho que foi na segunda-feira. Minha mãe foi caminhar. Ela caminha todos os dias, né? Por conta da diabetes e tal, né? Para ter uma saúdezinha melhor. Aí ela foi caminhar e ela e meu pai encontraram um passarinho na rua. Que, depois, pesquisando, descobri que era algum tipo de marrequinho, de patinho selvagem. Aí, deixa a gatinha, vida. Aí, gente. Fui aqui nas agro-veterinárias. Mas aqui é muito difícil, pessoal. A questão das aves... Pega o celular aí, Igor. A questão das aves... Não sei se é só aqui no Rio Grande do Sul ou... Não sei se é só aqui, gente, ou em tudo que é lugar do Brasil. Mas eu acho que tem uma dificuldade tremenda dos veterinários saberem como lidar com as aves, né? Aí, no final, eu comprei uma ração de galinha lá para ele. Não fiquei feliz, mas eu queria alimentar o bichinho, né? Aí, minha mãe dele dizia assim... Ai, dá arroz cozido e tal. Eu fiquei pensando... Meu Deus, arroz... Acho que arroz tem um tipo de amido, né, gente? Isso entopa, o bichinho morre. Mas, enfim... Resumindo. Aí, eu botei ele numa galinha, botei aguinha, botei comidinha e tal. Ele estava se alimentando bem, estava pulando, estava tudo. E, na terça, ele parou de comer, parou de se mexer e morreu. Aí, eu não sei se foi a comida de galinha que eu dei para ele, que entupiu o bichinho, morreu. Mas era um patinho muito pequenininho, gente. Muito pequenininho. E daí, isso aconteceu na terça, né? O bichinho morreu na terça. E na quarta apareceu o cachorrinho. E hoje é quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então, gente, muitas coisas estão acontecendo aqui. Eu criei um Instagram, se vocês quiserem me seguir, né? Para falar de coisas da casa, né? Que logo, logo a gente vai se mudar. E daí, vai ter muita coisa para contar para vocês de organização, de arrumação, enfim. Que é o Casinhas da Vã RS. Porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então, eu botei RS no final. Casinha da Vã RS. Se vocês quiserem me seguir, me sigam lá. Vão ser muito bem-vindos. O que foi, Gu? Tem um dodói aí? É? Aí, gente, qual o motivo desse vídeo, né? Atualizar vocês dos cactos rabo de macaco. Para vocês verem que tem uma super novidade. Vocês vão ficar chocados. Que nem eu fiquei chocada. Nunca imaginei que isso poderia acontecer depois de uma decapitação em um cactos rabo de macaco. Mas aconteceu. Vocês vão ficar chocados. Então, vamos lá ver. Então, pessoal. Isso aqui é uma das pontas que eu cortei, né? Que vocês se lembram que acho que deu oito pontas, né? Essa aqui eu estou criando ela sem pegar chuva, né? Embaixo da telha de plástico, né? E não pega chuva. Eu rego ela com água da torneira mesmo. E ela está ficando assim, ó. Tá? Olha quantas mudinhas já saiu. E tem mais outras se projetando ali. Eu acho, né? Que são mais mudinhas. Está no vasinho 11, tá, gente? Essa é uma das pontas dos rabos de macaco. Aqui estão as demais pontas, ó. Mais outras pontas, né? Essa aqui foi uma que eu cortei bem comprida, ó. Já saiu todas essas mudinhas aí, né? Está saindo. Essa daqui às vezes pega chuva. Porque aqui, ó, é o final da telha e o começo do te vira linda, né? Do sol pleno, tá? Então elas ficam aqui o tempo todo. Quando eu vejo que está começando a chover, eu venho e tiro, né? Mas elas acabam sempre pegando um pouquinho de chuva. Então esse aqui é um. Esse aqui é outro, ó. Cheio de mudinha. Vai dar umas hastes bem bonitas aí. Esse aqui já ficou menorzinho. Esse aqui, ó. Também já está saindo bastante. Ficou meio comprido também. Ah, esse aqui está saindo muitas bolinhas aqui, ó. Que eu não sei o que vai ser. Mas vamos aguardar, né? Essa aqui é a primeira atualização que eu estou fazendo para vocês. Depois da decapitação e do replante, tá, gente? Vai ter outras atualizações ao longo do... Dos tempos aí, né? Só você se inscrever no canal que vocês vão acompanhar. E esse daqui que eu pensei que ia bichar. Porque ele ficou um buracão aí, ó. Está saindo também. Não sei se é mudinha. Ou o que que é. Também está saindo uma bolinha aqui dele. Tá? Começou a sair brotações esse aqui. Para lembrar vocês... Quando o espinhozinho é assim, branquinho, é bem a ponta. Quando ele é bem amarelinho assim, ó. É mais a parte perto da raiz, ó. Então, esses aqui são tudo... Ui, chega a doer esse aqui. Esses amarelão, assim, são tudo a ponta mais perto da raiz. E esse aqui é uma das partes mais novinhas, mais perto da ponta. Eu só estava gravando e a minha câmera ficou muito quente. Está muito calor aqui no Rio Grande do Sul, finalmente, né? Depois de tanto tempo de frio e de... Então, gente, nesse vaso aqui, vocês sabem que eu plantei três hastes, né? E olha a surpresa que deu. Floração, gente. Vê se pode. Eu nunca vi ninguém, pelo menos não vi no YouTube, ninguém mostrando que depois de decapitar uma planta, ela começou a dar floração. Nunca tinha visto. Então, pra mim, é uma coisa nova, inédita. Então, olha aí, gente, ó. Floração de uma dos pedaços, né? Esse aqui, então, ó. Ele é a ponta do rabo de macaco, né? Esse aqui é a ponta, ó. Como vocês podem ver. Tá? A ponta não teve muito mistério. Eu acho que até ela cresceu um pedacinho, né? Está um pouquinho torta. Aí, esse aqui, ó. Esse aqui, todas as pontinhas, né? Estão saindo ali bastante mudinhas, né? Que nem os outros que eu mostrei pra vocês. E ali, como vocês podem observar, tem mais bolinhas, né? Que a gente vai descobrir depois se são hastes florais, se são flores ou mudas. Esse aqui, então, ó. Que é o que está com flor, né? Ele já saiu uma haste aqui, de muda. Tem uma outra ali querendo sair. Mas, também, temos muitas brotinhos de floração. Então, aqui ele já deu uma flor bonita, ó. E aqui, ó. Deixa eu virar pra trás pra vocês verem. Tem mais três flores que vão abrir. Certo, gente? Aí, por isso que eu falei pra vocês que lá naquele outro, que tem uns brotos meio vermelhinhos, assim. Eu não sei se vai ser flor ou muda. Porque a mudinha, quando começa a sair... Aqui, ó. Esse aqui é de mudinha, ó. Aqui, ó. Ele também é um brotinho rosadinho, ó. Como vocês podem ver. Aí, depois, vira essa muda, né? Aqui tem uns cocôzinhos, ó. Acho que teve lesmas aqui, ó. Tentando comer. Né? Acontece, gente. Olha que lindo, pessoal. Então, eu pensei comigo. Eu vou esperar a flor abrir pra mostrar pro pessoal que uma das pontas resolveu dar floração do nada, né, gente? Sem aviso nenhum, né? Então, como vocês podem observar, esse aqui, ó. É um pedaço do tronco do meio. Porque ele não é nem totalmente branco, nem totalmente amarelo. Aí, como eu falei pra vocês, quanto mais pra ponta, mais branquinho é. E quanto mais... Esse aqui também é bem branquinho, ó. E quanto mais perto da raiz, mais amarelo e pontudo e grosso ficam os espinhos, né? Então, eu tirei. Ela fica pendurada lá adiante. Eu tirei. Só vou mostrar pra vocês. E deixar registrado, ó. A floração. Que linda, ó. Que saiu aqui da mudinha do cacto. Rabo de macaco, gente. Que coisa linda, né? Então, é isso, gente. Não se esqueça. Quem quiser acompanhar aí o desenvolvimento das mudas do rabo de macaco. Se inscreva aí no canal, tá? E não é só do rabo de macaco que a gente fala aqui. A gente fala de várias suculentas, né? Me siga também lá no Instagram. Que eu posto fotinhos lá. Vai e volta. Eu tô postando fotinhos lá. Mesmo nome aqui do canal. Plantinhas da Van TV. E se você quiser dar uma contribuição aqui com o canal. Dê um curtir. Tá? Deixe um comentário. Dicas de vídeos. Ou o que vocês acharam desse vídeo. Enfim. Tudo aumenta aí o engajamento. E ajuda o canal a crescer. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar aqui. Eu vou fazer uma segunda decapitação da Laurence. Mas eu vou contar tudo direitinho pra vocês no vídeo. Que eu vou gravar. Tem algumas outras decapitações que eu tenho que replantar. Né? O berçário tá de vento em polpa aí também. Como vocês podem ver. Então, vai ter muita coisa pra conversar com vocês em breve. Certo, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau.